Eu vim aqui neste mundo pra viver da cantoria Se passa a mão na caneta escrevo verso em quantia Dizem que ninguém me aguenta quando eu entro na folia Faço o velho ficar novo e acabo deixando o povo entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Inclusive o meu amigo Santana Sempre tinha entupido de alegria O Cássio do Armano Sol também sempre entupidaço de alegria Inclusive o Cássio Fui a um aniversário lá na casa da minha tia Eram 17 anos que a minha prima fazia Me trouxeram um violão e eu cantei a reveria E através da minha rima acabei deixando a prima entupida de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Fui no terceiro rodeio que cedeu em vacaria Me pediram pra laçar pensando que eu não sabia Me deram um laço bem grande e eu joguei com garantia Acertei essa laçada e deixei a gauchada entupida de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Até o meu amigo humano Tá entupido de alegria O Henrique também Ao terminar o rodeio Quase no final do dia Todo o povo me abraçava Eu contente agradecia Lá me deram duas éguas Bem chegadinha da cria Saí cantando pela estrada Rebontando aquela aguada Entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria E o programa cheiro de galopão deixa o Brasil inteiro Entupido de alegria Inclusive eu Que coisa linda tá no jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria E a sensação que eu queria Que coisa linda tá no jeito que eu queria Tô ficando entupido de alegria